O nosso passeio começa aqui e para chegar até a cachoeira é preciso andar um pouco, mas logo à frente vem do Compensa. E por aqui a gente percebe o quanto a natureza esconde seus mistérios. A cachoeira, conhecida como Judite, fica a cerca de 8 quilômetros de Rio Verde e tem aproximadamente 15 metros de altura. Esse grupo de rapel gosta justamente disso, de aventura. Nos finais de semana eles se reúnem para praticar o esporte. E aos poucos eles vão preparando os equipamentos para descida. Tudo é feito com muito cuidado para garantir a segurança. Quem está praticando o esporte pela primeira vez recebe todas as instruções antes da descida. Essa linha aqui é uma linha para poder proteger quem vai para o beijo da cachoeira, para poder não ocasionar acidente. A gente põe o talabar colado nela, caso aconteça algum escorregão, alguma coisa assim, e aí a pessoa está segura. Aqui ele já está na via, já está preso. Capacete, cinto e cordas, tudo ok. Agora sim, a emoção vai começar. Uma mistura de ansiedade mesmo. Eu usei na barriga a primeira vez. Cada um desce com o instrutor do lado, e dependendo da altura da cachoeira, a descida dura em média 10 minutos. E lá embaixo a sensação é única. É a melhor do mundo, para mim, eu adoro. Adrenalina, uma emoção gigante. A pergunta que não quer calar, a repórter vai ou não descer? Acertou que falou que eu não vou. Mas uma coisa que eu achei bacana, que o Gabriel até falou, se você sentir confiança, você vai. Se não, é melhor não ir. Aqui eu vi toda a segurança do pessoal, mas eu, quem me conhece sabe, eu tenho medo de água, também de altura, mais de água do que de altura, então eu não vou descer por conta disso, viu, Gabriel? Eu morrer de vontade, fico vendo o pessoal ali. Um pouco mais. Mas eu vou dar um desafio, a gente não vai passar vergonha aqui, né? Ninguém da equipe descer, né? Você vai então, Adelton? Meu cinegrafista foi corajoso, mas o Adelton Santos topou o desafio. Mas não sei não, hein? Pelo rosto dele, acho que tá com medo. Eu decidi vestir a roupa só pra fazer o registro. Mas apesar do medo, a vontade de descer era grande. E já que eu estava com a roupa de ir, o Gabriel usou a técnica de salvamento. Assim eu desci com ele e consegui sentir essa emoção. Muito mais que esporte, o rapel sem sombra de dúvidas é pra muitos uma superação. Gente, deu tudo certo, graças ao Gabriel, né? Adeus depois do Gabriel, né? Realmente, graças a Deus depois do Gabriel. Deu tudo certo, a sensação realmente é indescritível. Conheci o esporte na quarentena, foi a minha salvação, foi a indicação de um amigo. E por coincidência, já conheci o Gabriel. E aí quando eu vi, cara, é ele, me senti muito em casa, o grupo é muito acolhedor e você aprende assim, você não é sozinha, você tem que aprender que é um grupo. Tudo você tem que compartilhar, cuidar um do outro, da segurança do outro, pra ter o prazer do esporte. Aço!